Olha só, pessoal da Polônia, Brasil, Brasil, olha que chique, eles são da Polônia, parando aqui, estamos indo lá para Interlac, parando para mostrar esse caminhão aí, mostrar um pedacinho para vocês aí. Hid na Hid, Hid na Hid. Legal, eles não falam nada, o Polonês. E aí galera, o cara vai deixar eu filmar aqui por dentro, olha. Nossa, o cara é muito grande, legal para caramba, olha o painel zaneiro aqui, comando no volante, kit multimídia, muito bonito, peixinho ali, legal para caramba, olha o espaço bacana, da hora. Assim ó, comando no volante, automatic, automatic. Suspensor, legal para caramba, dois tancão grande para diesel, olha só. Proteção também para não roubar óleo, essas gavetas aqui. Os pneusãozinho aqui ó, tá leve pelo jeito. Bacana. Bacana. Polônia. 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 Muito legal. Polônia. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal